Olá, sou o professor Léo e estarei com vocês nessa disciplina de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos. Para facilitar a organização e o desenvolvimento desse conteúdo, nós organizamos essa disciplina em três eixos. No primeiro eixo, nós vamos discutir a teoria e o processo de tomada de decisão. Por que esse primeiro tópico foi considerado, está sendo abordado para fazer parte dessa disciplina? Em primeiro lugar, quando a gente fala da esfera pública ou do ambiente público, nós comumente nos referimos a um elemento, a um contexto chamado escassez de recursos. Ou seja, para tudo o que é preciso fazer, não há todos os recursos disponíveis. Por isso que o gestor, ele precisa estar balizado de um processo decisório, de um processo de tomada de decisão, para que ele sempre faça as escolhas que privilegiem efetivamente as prioridades do município, as demandas e, por que não, os anseios da população. Então, o objetivo desse nosso primeiro capítulo, nosso primeiro eixo, é compreender mentalmente como funciona o nosso cérebro até que a gente chegue a uma escolha, a uma decisão. No segundo eixo, o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos discutir? Primeiro ponto, estratégia. Se a gente olhar a área pública, normalmente, o que a gente vê? É leis, é controle, é tribunal de contas, é corregidoria, é portal da transparência. Então, não raras vezes, o serviço público ou a gestão pública, ela parece mais um elemento, um conjunto de rotinas padronizadas, pré-estabelecidas. Fica a pergunta, cabe o pensamento estratégico na gestão pública? É possível carrear essa visão, as ideias, as ações estratégicas mais comuns, a iniciativa privada, se fazer enquadrar na área pública? Então, nós vamos discutir as escolas da estratégia e como que o gestor público poderia pensar tanto o município, a estrutura organizacional pública, como a sua própria gestão, as ações de gestão sob a ótica estratégica. E, claro, quando você pensa em estratégia, você precisa achar um jeito de fazer ela acontecer, colocar em prática. Então, nós vamos discorrer também o processo do planejamento estratégico, como planilhar e instrumentalizar os pensamentos estratégicos, as ideias estratégicas, para o campo prático, para o dia a dia, para as diversas unidades que tem numa estrutura, num órgão público. E o nosso terceiro eixo vai ser, propriamente, como colocar no papel, como escrever essas ações e implementá-las. Ou seja, como elaborar e gerenciar projetos. Mas a questão aqui não é só projeto ou uma ação. Você pode definir políticas, você pode definir programas, você pode definir projetos, você pode definir subprojetos, subprogramas. Como organizar isso num contexto, claro, você parte de uma visão abrangente, você pode chamar de uma política, que a prefeitura quer ter algumas políticas. Você pode desenvolver programas que vão se encaixar nessas políticas. E para fazer esses programas serem implementados, você precisa de projetos. E não raras vezes, até o gestor público tem boas ideias, mas ou elas não alavancam, não saem do campo da abstração, da idealização, porque falta um instrumento para avaliá-las. Eu sempre digo, um programa, um projeto, uma boa ideia, você primeiro faz ela acontecer no papel. e vê o resultado, os efeitos que ela produz. Porque no papel você pode fazer correções, você pode fazer ajustes de prazo, você pode compreender que vai faltar dinheiro. Porque se você não compreender no papel que vai faltar dinheiro, quando faltar na prática, aí vocês vão ver lá no vídeo dos desperdícios de recurso público, a obra para ou é embargada por falta de planejamento, ou por erro de planejamento, ou propriamente por falta de recursos. Então creio que esses três eixos, esses conjuntos de conteúdo, vão deixar essa disciplina bastante interessante. Desejo a todos vocês bons estudos, e que esse conteúdo, essa disciplina, seja, em primeiro lugar, muito útil para agregar nessa formação de vocês, mas, sobretudo, para amanhã ou depois, com ela, vocês poderem fazer a diferença na área de atuação, no processo de gestão do serviço público.